Transcrição e Legendas Pedro Negri O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? É, já teria se transformado, não é real. Parece bem real pra mim. Ok. Tenho que admitir, você me enganou lá atrás. Foi boa, garota. Vai ficar tudo bem. Sabe, você continua me surpreendendo. Que pena que você não mudou de ideia. Mas agora é tarde. Apareça, você já pode sair. Não toque em mim. Não toque em mim. Sou eu. Olha, olha. Sou eu. Ele tentou. João. 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 Legenda Adriana Zanotto